Eu acho que todo mundo tá me exprindo, eu acho que todo mundo aqui Aí parei o dia mais comigo Tá cheitado, cheitado, com certeza Meu Deus Não é não? Meu Deus Você senta no homem Eu vou estar atrás Não, tá bem Eu vou estar atrás Eu vou estar atrás Last player standing Bye Não 30 segundos left 15 Não, não Eu vou estar atrás Eu vou estar atrás Eu vou estar atrás Ele disse E aí E aí E aí E aí E aí Oh my god. Oh my god. I didn't have to do it like that, man. Oh, oh, oh. Do you got any tips so I can do the shit that you do? No, no. I can shoot. Flash, come. No, 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 no. No, no, no. No, no. He can't go. He has one HP. No, no, no. Get him away. Is there a 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